É, foi um jogo muito nervoso, achei meio, tecnicamente não foi o, né, foi mais nervoso do que jogado, assim, né. A sua análise da vitória do Pátio, no primeiro jogo da semifinal, dentro da Lega da Lega? Acho que foi a vitória da equipe que foi melhor, principalmente em relação ao quesito finalização, né, no momento crítico do jogo, acho que a gente oportunizou e fez o gol, né, acho que o Jaraguá também teve chance de fazer o gol, e fizemos o gol num momento que é difícil para qualquer equipe buscar o resultado, né, cai no goleiro linha, enfim, mas foi um jogo muito nervoso, é meu modo de ver, né, como tende a ser, né, e pela característica das duas equipes, a qualidade joga muito em função de marcação, de intensidade de jogo, né, eles com jogo de pivô forte, né, a gente ressentindo um pouquinho desse jogo, é um jogo de quatro nós, assim, um jogo de movimentação, não encaixou muito bem, acho que a gente começou o jogo um pouquinho, se deixando levar pelo lado, né, uma ação do atleta deles que colocou, tentando colocar a equipe no jogo e a própria torcida, a gente se deixou levar um pouquinho, mas sofreu, né, eu acho que conseguiu sofrer daquela maneira ali, até boa parte do jogo, segundo tempo a gente conseguiu dar uma ajeitada no intervalo ali, conversando com eles nesse sentido, que a gente tinha três atletas com cartão amarelo, né, e era importante, claro, a gente venceu o jogo, era importante jogar bem aqui, mas não adiantava, brinquei com eles, herói morto, não adianta, e lá para Pato Branco, com três atletas, a gente estava o Neguinho, o Henrique e mais um atleta nosso, o Cartão Amarelo, você perde qualquer um, e o Johnny, eu acho, qualquer um dos atletas desse para o segundo jogo, você com a derrota aqui, perde esses atletas, sai muito, era, seria ruim, então, acho que a gente botou a cabeça no lugar, já, o Jaraguá fez cinco faltas também, o que propiciou, a gente tiveram dificuldade para marcar um pouquinho, que a bola nossa começou a entrar no Thiago, né, e a gente conseguiu dar uma respirada nesse sentido, né, e como eu falei, acho que a gente, a diferença que a gente, as oportunidades que teve no momento crítico do jogo, a gente conseguiu fazer, o Jaraguá não, e a gente foi premiado com a vitória. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da partida do Ximba hoje, é muito intenso na marcação, e ele acabou acabando as três primeiras faltas do segundo tempo, nesse contra-ataque, um a um dele muito forte, além de ter feito um bom inicial da partida, eu vejo assim, é um menino que veio para o salão praticamente, não esse ano, dois anos na prata, a gente já conhece, né, mas ainda é taticamente cru, ele sabe disso, né, mas com a valência física acima do normal, da média, né, é um jogador muito rápido, muito rápido, a parte tática do jogo ainda, ele sofre bastante, mas por ter essa velocidade, e às vezes faz coisas que, por não ter a noção tática completa ainda, né, ele dá um drible quando ninguém espera, joga a bola na frente, não é normal hoje fazer, né, ele improvisa ali, improvisa até irresponsável, mas quando você não espera, e muita gente ainda, né, não espera isso, e por ele ter essa velocidade, eu acho que assim, acima da média, né, dificilmente, assim, se ele está numa mesma linha de marcação, ele vai pegar ele, marcando a mesma coisa, né, e ele, felizmente, assim, já está começando a conhecer a velocidade que tem, né, está muito longe ainda taticamente, mas a gente fica feliz, né, porque a gente tem que, eu vejo assim, tanto eu, como os companheiros, saber usar o que ele tem de bom, né, entender um pouquinho dele, não saber ainda taticamente muita coisa, tirar proveito, porque se você for querer colocar, eu vejo assim, né, muita coisa hoje no chimba, hoje o que ele tem de bom, a gente vai usar pouco, então a gente está, eu acho que tem muita coisa a crescer ainda, né, se ele só volta a frisar, a valência física dele, a velocidade dele é acima do normal, né, a velocidade de ação dele, do movimento para o outro, é acima, então, se ele começar a crescer taticamente, né, é um menino, é um menino do bem, é a tendência que vai, vai ainda aparecer muito aí no futsal, em várias equipes aí. Como foi para você hoje voltar a área de Jaraguá, passando no final de liga e ir para o outro lado? Assim, eu fico feliz, né, por ver a arena cheia, o Jaraguá não parou o futsal, a gente esteve aqui por cinco anos, né, fez parte, né, do processo ali de pós-malve ali, enfim, mas conseguiu, acho, um trabalho junto com o, né, com a gurizada, os atletas, ter um bom, né, um bom performance naquela oportunidade, né, e você vir aqui ver, né, o ginásio cheio de novo, eu acho que é bom para o esporte, é bom para nós, né, o Jaraguá classificando, classificou nas últimas rodadas ali, mas entrou muito bem nessa fase, né, houve uma troca de treinador, automaticamente, né, há uma motivação por parte daqueles que estão jogando e também daqueles que não estão, eles deram a, entraram bem nessa fase também, né, fazendo bons jogos, mas, né, a gente conseguiu, volto a avisar, conseguiu fazer um jogo não tecnicamente bom, né, mas soube jogar um jogo, né, a palavra da moda aí, sofrer, como dizem outros, né, contra a equipe, eu acho que joga muito em função do pivô, e eles não tiveram muito sucesso nisso, a gente conseguiu, se omitiu muito, como eu falei, no primeiro tempo do jogo, né, e propiciou, como eu falei, no começo de jogo, aquele lance com o Gé e com o Johnny ali, acho que incendiou um pouquinho, a nossa emocionalmente a gente caiu um pouquinho no jogo, né, e sofremos um pouquinho, então acho que foi legal a gente voltar, né, a arena, ver a arena cheia, né, Jaraguá voltando entre os quatro, né, mas como eu falei para vocês, o mais legal foi ter ganho aqui, né, acho que é importante, o prêmio para a gurizada ali, acho que lutou do começo ao fim, a gente vinha também em momentos, muita dificuldade durante o transcorrer do ano, com muita lesão, né, muitos jogadores saíram, a gente perdeu dois jogadores muito importantes aí, né, ressaltar, perdeu o Caio, que já jogou aqui também, perdeu o Villian, então dois jogadores que fazem diferença, né, eu acho que daria mais equilíbrio em duas formações nossas, né, mais, é o conhecimento dos guris, sabe como é que tem que jogar, não adianta querer jogar de uma maneira que a gente jogava há três meses atrás com esses dois, acho que o pessoal está entendendo isso, e a gente, a competição está oportunizando a gente de chegar brigando aí para, de repente, fazer mais uma final de liga. Muda alguma coisa com essa vitória aqui, em relação a como o time vai se portar lá, uma vez que você tem o Johnny, para eventualmente cozinhar um pouco mais no jogo, com o goleiro? O que eu modo de ver, assim, é duas coisas que eu sempre falo para eles, acho que a gente tem que saber como é que ganhou aqui, acho que é fundamental, né, a vitória aqui nos oportunizou de jogar por dois placares lá, né, então como é que nós conseguimos isso? Foi jogando, né, acho que todo mundo centrado, todo mundo concentrado no jogo, momentos de dificuldade, acho que todo mundo a gente conseguiu, né, tem uma boa postura de saber que tinha que jogar assim, daquela maneira, o mesmo atleta querendo jogar diferente, tem alguns atletas nossos que tecnicamente, né, o jogo não está para eles, então o jogo é mais brigado do que técnico, eles têm que entender que às vezes é aquilo ali, então a gente soube como é que ganhou aqui, né, e acho que eles sabiam, eu sempre falo, é muito importante a gente jogar bem o primeiro jogo, o resultado é muito consequência, não perder é melhor ainda, vencer então, então a gente levou as coisas boas para esse segundo jogo, eu tenho certeza que o nosso grupo, felizmente, está sabendo, nesse momento aí, né, esses últimos jogos aí, está sabendo vivenciar isso, né, saber que tem as limitações também, ver as qualidades do adversário, né, tem a leitura do jogo aí, da competição também, então acho que ninguém ganhou nada, mas o grande mérito é a gente saber como é que ganhou, e joga por dois resultados lá, que era muito importante a gente sair daqui assim. E aí E aí